Música Iniciou hoje a campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação. Muitas crianças não estão sendo vacinadas e doenças até então erradicadas podem voltar. Começa hoje e segue até o dia 30 de outubro a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A imunização faz parte da campanha nacional e acontece de forma simultânea. A primeira campanha tem como foco a prevenção à poliomielite e a segunda atualizar a carteira vacinal de quem estiver com o calendário em atraso. Aqui na capital 55 locais estão disponíveis para aplicação das doses. A campanha que acontece em todo o estado tem como alvo crianças de 1 a 5 anos. O intuito da campanha é diminuir o risco de transmissão de doenças e reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal. A ação acontece de segunda a sexta das 8 da manhã às 5 da tarde em todas as unidades básicas de saúde e também em duas escolas da rede municipal de ensino. As escolas são as unidades de educação básica Mariana Pavão, localizada no Rio Anil, e a unidade de educação básica Frederico Chaves, no São Francisco. Para ajudar nas vendas de produtos em estoque, o Sebrae Maranhão realiza o Liquida Bazar. O repórter Emanuel Pascoal tem mais detalhes. Ah, o prazer de ir às compras. Quase todo mundo tem, não é mesmo? Não é à toa que a Rua Grande, maior centro comercial de São Luís, está sempre assim, lotada. Agora imagine sair para comprar com descontos de 30%, 40% até 70% e ainda por cima apoiar micro e pequenos empresários? Pois então, nem vai ser preciso ir à Rua Grande porque essa é a ideia do Liquida Bazar promovido pelo Sebrae. Em sua segunda edição, o programa pretende mais uma vez movimentar a economia maranhense. A expectativa é de que as vendas ultrapassem a marca dos 5 milhões de reais durante os dias de negócio. Além da capital São Luís, participam da programação as cidades de Imperatriz, Açailândia, Bacabal, Barreirinhas, Timon e outros 10 municípios. Ao todo, 600 micro e pequenas empresas vão estar envolvidas. Neste ano, a diferença vai ficar por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Com as medidas sanitárias em vigor, as vendas aos clientes das micro e pequenas empresas que aderirem ao Liquida Bazar vão ser presenciais em cada estabelecimento. Uma maneira de evitar a disseminação do vírus e garantir a satisfação do cliente em oportunidades de compras. Os candidatos que fazem o Enem deste ano têm até o próximo dia 8 para inserir a foto no site do Inep. O prazo foi prorrogado após o sistema apresentar instabilidade. Vale lembrar que a foto precisa ser atual, nítida, colorida e com fundo branco. Não serão aceitas imagens de óculos escuro, boné ou chapéu. A foto também precisa estar no formato JPEG. Depois dos prejuízos trazidos pela pandemia do novo coronavírus, o setor de turismo começa a mostrar uma leve recuperação. As cachoeiras na chapada das mesas, as lagoas dos lençóis maranhenses, a riqueza e o encantamento do casario colonial de São Luís. O que não faltam são atrativos para que os visitantes venham conhecer o Maranhão. Mas, no cenário que a pandemia da Covid-19 faz parte da realidade, o turismo ainda busca maneiras de se recuperar. Com a restrição na malha aérea que interrompeu boa parte dos voos que tinham como destino a capital maranhense, chegar até aqui ficou mais difícil, o que favoreceu o aquecimento do turismo interno. De cada 10 visitantes que se hospedam em hotéis de São Luís, pelo menos 8 são aqui mesmo do Maranhão. O que significa dizer que aumentou consideravelmente o número de viagens entre pessoas aqui mesmo da região, aqui mesmo do estado. Mas para garantir a segurança sanitária de todos aqueles que viajam pelo estado, independente de serem daqui ou não, a Secretaria Estadual de Turismo determinou um protocolo de segurança sanitária. E o que diz esse protocolo? Ele determina a utilização de máscaras faciais, determina também o uso de álcool em gel, e restringe a segurança dentro de transportes de uso coletivo turístico para metade, 50% deste uso, para garantir a segurança sanitária de todos os turistas que estiverem por aqui. A reabertura gradual está reaquecendo um segmento que passou metade do ano contabilizando perdas. As agências de viagem tiveram um elevado índice de cancelamento de reservas, quando a crise estourou. O Lucas que o diga. As atividades foram retomadas neste segundo semestre, e agora o vento sopra a favor da recuperação. Retornamos nossas atividades em julho, de forma gradual. A gente voltou logo após a abertura do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E estamos se recuperando da pandemia bem mais rápido do que nós imaginávamos. A procura por pacotes está sendo muito grande, principalmente no mês de setembro, que teve o feriado prolongado, os pacotes esgotaram muito rápido. Este gerente de hotel na Orla Marítima de São Luís reconhece que a pandemia trouxe novos desafios na gestão do turismo. Ele conta que o mês de setembro teve a maior taxa de ocupação desde março deste ano. E diz que o planejamento para atrair novos visitantes agora mudou. Ao contrário do que acontecia há uns meses atrás, e quando digo há uns meses antes de março, nós tínhamos uma janela de futuro. Nós olhávamos para daqui a um mês, daqui a dois, e nós conseguimos ter a sensação do que poderia vir a acontecer. Hoje não. Hoje a janela é muito, muito reduzida. As coisas acontecem quase de um dia para o outro, ou num espaço de 48 horas. Então, a procura que eu tenho hoje é para hoje ou para amanhã. E o Informativo TV Ufma desta segunda-feira fica por aqui. A gente se vê amanhã. Tenham todos uma ótima noite. E o Informativo TV Ufma desta segunda-feira fica por aqui.